E o presente é lindo! Eu amei! Ah, é você então, né? Muito bonito uma coisa dessa! Não fecha, não fecha! Abre esse vidro! Abre esse vidro! Abre esse vidro! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Olha aqui! Eu confiei em você! Você disse que era minha amiga! Eu confiei em você! Peraí, eu vou te pegar! Ah! Nossa, eu pensei que você era minha amiga! Eu pensei que você era minha amiga e você me traindo com meu marido! Ai, meu precioso! Eu não vou deixar você ficar com meu marido! Que isso, Sandra? Não é nada disso! Ha, ha, ha! Não tem nada a ver! Eu vou pegar sua cara! Sai daí de dentro! Sai daí de dentro! Se você for mulher, eu vou te educar! Porque sua mãe não te educou! Viu? Sai daí de dentro! É muito fácil, né? Falar! Ai, não é nada a ver não! Porque não é com você! Sua falsa! Fingida! Ha, ha! Estefânia, eu vou te pegar! Que gritaria essa em praça pública me fazendo passar vergonha! Ha, ha, ha! Benedito! Eu vou te mostrar o que é vergonha agora! Porque eu vou te educar! O que sou... Calma! Calma! Não é nada do que você tá pensando! Você é sempre precipitada nas suas atitudes! Sandra, tem calma! Tem calma! Eu tô calma, Benedito! Você não me viu nervosa ainda! Você vai ver o nervosa! Você ainda não viu nada ainda, viu? S-s-s-s-s-sandra! Não é nada do que você tá pensando! Não é nada! Destrava! Destrava! Volta aqui, Benedito! Benedito! Ha, ha, ha! Quando eu te pegar! Benedito! Volta aqui! Volta aqui! Ha, ha, ha! Abre! Dona Estefânia, o que tá acontecendo aqui? Eu te pergunto, seu Benedito, o que tá acontecendo? Essa mulher tá louca! Tô ouvindo vocês! Você tá aí rindo de mim, né? Vem aqui fora, ri! Rir na minha cara! Vem aqui fora, vocês dois! Seu Benedito, dá um jeito nisso aí! Essa mulher vai quebrar meu carro, seu Benedito! Ela não me ouve! Ela parece que tá descontrolada! Eu vou te tirar! Sai daí de dentro! Eu vou dar um jeito de entrar nesse carro! Pera aí, Benedito! Ha, ha! Benedito! Sai! Sai, sai, seis, dois, daí de dentro! Sai, seis, dois, daí de dentro! Benedito! Benedito! Dona Sandra, Dona Sandra, o que tá acontecendo? Ha, ha, ha! O que tá acontecendo? Seu corno maço! É sua mulher que tá aí dentro! Tirar lá de dentro! Dona Sandra, calma, senhora, nem pode ficar desse jeito nervosa! Tem alguma explicação, calma! Vamos escutar o que é que eles têm pra falar! Seu Benedito, o João chegou, agora vai resolver essa situação! Eu espero, Dona Stefania, porque eu não sei o que aconteceu com essa mulher, não! Tem explicação, sim! Tem explicação que ela tá te traindo aqui, ó! Com o meu marido! Com o meu precioso! Vai lá! E atira eles lá de dentro! Ha, ha, ha! Abre, abre aí! Ha, ha, eu vou te pegar, João! Eu vou te ensinar! João, para! Ai, se eu te pego! Ha, ha! João! Ha, ha! Que maluquice é essa? Alguém me explica o que é que tá acontecendo? Não adianta explicar pra ela! Tem meia hora que essa mulher tá batendo no carro, vai quebrar os vidros e tudo! Eu não sei que besteira foi essa que eu fui fazer! E, seu João, outra coisa! Não é nada disso que ela tá falando, não, hein! Por favor! Ha, ha! Ó, minha senhora! Tá com algum problema? O que é que tá acontecendo aqui? Tô! Você não tá vendo nada? Eu tô sendo traída! Essa mulher aqui, ó, que você dizia minha amiga, tá tomando o meu precioso! A senhora acalma esses nervos seus e abaixa o tom pra falar comigo que ela tá falando com a autoridade agora! Vamos resolver isso com o diálogo, tá? Ah, vamos! Vamos lá! Vamos lá arrancar isso pra fora! Vamos, 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 vamos! Tira isso pra fora! Tira isso pra fora! Pra fora! Vamos, minha senhora! Olha, eu posso explicar! Essa mulher tá descontrolada! Descontrolada? Eu vou mostrar quem que é descontrolada agora! Calma, minha senhora! Olha, ela não quer entender, ela não quer ouvir, tem horas que ela tá quase quebrando o meu carro! Até que enfim, né, Sandra? Você parou! Ha, ha! Saiu, né, pamonha? Tudo que você tá falando aí é asneira, não tem fundamento nenhum! De onde que você tirou isso? De onde que eu tirei? Doutora, ó, eu tirei porque eu ouvi você falando no celular com ela! Doutora, não tirei a minha cabeça, não, eu ouvi! Você falou, gostar de um presentinho! Doutora, eu ouvi! Tá me ouvindo, doutora? Dona Sandra, já falei pra senhora se acalmar! Calma! Calma, seu frouxo! Não cuida da sua mulher! Sandra, vamos parar com essa palhaçada aqui! Já deu! Isso aqui já chegou no limite do limite! Eles são meus patrões, certo? Eu fui promovido, eles me promoveram ontem! E eu queria fazer uma surpresa pra você! Pedir a ajuda da dona Estefânia pra comprar um presente! Porque ela, como mulher, vai entender o gosto de uma mulher! E você acaba e me faz uma preservada dessa? Quase que você quebra o vidro do carro da mulher! Não quebrou, mas riscou! Agora eu, com o primeiro salário da promoção, vou ter que mandar arrumar o carro do doutor João e da dona Estefânia! Isso, Sandra! Eu, como sua amiga e como mulher, eu pensei que poderia ajudar a procurar um presente pra você! Não tem nada disso que você tá pensando! Agora, traição mudou de novo, tá vendo, doutora? Agora é promoção! Tá pensando que eu nasci ontem, Benedito? Sandra, espera! Deixa eu te falar um negócio! Esse seu ciúme exagerado, ele já passou de todas as proporções cabíveis! Onde é que já se viu? Olha a situação que você tá me colocando diante dos meus patrões, diante da policial! Vamos parar com essa palhaçada que eu tenho mais o que fazer! Vocês vão parar com isso agora? Vocês vão querer fazer a denúncia dela ou não? Bom, ela quase destruiu o nosso carro, mas acho que não precisa, né? Olha aqui, minha senhora, eu acho que não tem mais nada do que fazer aqui, né? Mas a senhora toma cuidado, porque da próxima você vai ser presa! Porque se fosse um outro policial, já tinha te prendido há muito tempo! É, seu João e dona Estefânia, eu quero em primeiro lugar pedir desculpa pra vocês, tá? E o prejuízo pode deixar que eu vou arcar! Sandra, por favor! Olha, já chegou, já deu, tá? Eu te amo, você é a mulher da minha vida! Já que não tem mais nada pra eu fazer, eu vou trabalhar, né? E vocês circulando, cada um pra casa! Seu Benedito, a gente se vê na empresa, tá? Vamos, Sandra!